Então, vamos meditar com essa perspectiva do amor, né? Então, eu penso a vocês que coloquem as mãos assim, no chá cardíaco, e que vocês possam apenas respirar, apenas estarem presentes, mantenham-se nesse estado de presença, para que vocês possam acessar essa inteligência que habita em cada um de nós. Ou seja, nós estamos aqui com o objetivo de deixar a inteligência operar dentro de nós, de deixar o nosso sistema imune trabalhar, de deixar que as nossas células operem, de criar as melhores condições. Então, cuide bem do seu corpo, ame o seu corpo, cuide bem do que você está nutrindo o seu corpo. No nível quântico, nutrição é tudo o que vibra. É o alimento que você bota no seu prato, é a bebida que você toma, tudo isso é vibração. É o pensamento que você está tendo ao acordar, ao dormir, é o sentimento. É o que você assiste na TV, é a música que você ouve, é o que você fala para as pessoas, né? Está nas suas conversas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, deixe o amor entrar, deixe o amor te guiar. Eu desejo de que todos sejam felizes, de que todos estejam bem, a alegria com o sucesso do outro, com o crescimento do outro, com a evolução do outro. Quando você deixa o amor entrar, toda a ação sua, de reconhecimento da outra pessoa, também é o reconhecimento do seu potencial. É o reconhecimento, é abrir as portas para que o divino possa alterar a vida de você. Então, simplesmente inspire e expire lenta e profundamente e tome a decisão tranquila, serena, focada. De exercitar o auto-amor, a auto-compaixão, a compaixão por todos os seres. É conhecer que todos estão na busca do caminho, mas que muitas vezes, muitas pessoas estão buscando de maneira superficial o conhecimento. Por isso, estão tendo resultados superficiais, resultando os arrasos. Que você possa se entusiasmar na indústria do conhecimento. Que você possa se determinar nesse caminho espiritual. A física quântica é a ciência que te conecta de maneira racional à espiritualidade, trazendo a compreensão do que é a fé. Para que você possa não só falar de fé, mas que você possa ter uma atitude de fé, para que você seja, ser uma pessoa de fé. para que você possa acionar dentro de você essa inteligência exuberante, essa inteligência infinita que nós já trazemos. Desde aquela primeira celulazinha que foi fecundada pelo espermatozoide do nosso pai e o óleo da nossa mãe. nós possamos nos conectar completamente a essa inteligência e deixar ela operar, deixar ela trabalhar para que o amor que também nos habita, que também já faz parte, que ele possa, é como uma flor que desabrocha, ele possa simplesmente desabrochar, ele possa florescer. Então, o convite para hoje é que você deixe o amor florescer, deixe o Espírito Santo trabalhar, deixe o seu sistema imune trabalhar, deixe as suas células se tronca, tronca trabalhar, porque elas são frutos do amor, de toda essa inteligência que nos convida, da mesma forma que uma semente, uma flor floresce, brota, que nós possamos criar raízes profundas na busca do conhecimento, do autoconhecimento, e nos conectar à inteligência e estar aqui, junto a voz ao nosso discurso. Assim seja.